Música Fala galera que é o Mano? E aqui é a Mano Bem vindos a mais um vídeo aqui em FIFA E hoje é Palmeiras vs Palmeiras Eu sou o Palmeiras Verde Eu sou o Branco A pedido do Luiz Denner É, nosso inscrito Luiz Denner pediu Pra ver quem é o melhor de nós dois E nada melhor do que fazer com o nosso próprio time Tá, a Mano eu tô jogando com o time principal Eu tô com todos os reservas É, eu tô de verde mais uma vez Falando pra vocês aí, olha só Leveu um belo do carronho ali Ó, só pra vocês olharem o meu time rapidinho Ali, olha o Cristal do Mouche Cleiton Xavier, Felipe Gabriel Aronga, Rigidio, Natal, Leandro Almeida e João Pedro Fábio E o meu é o que vocês conhecem Com Leandro Almeida E esse não colocou o Jaquisson Não tem Jaquisson Filho da mãe, quem mandou? Vai a Leone, passa pro Cleiton Xavier Mas eu vou perder Do time reserva Sabe quando tem reservas e Reservas e titulares no treino? Palmeiras perdeu essa semana 4x1 pros reservas Mas tipo, eu tô com o Cristal na frente Cristal é Cristal E Mané é Mané Pode ser o que é Pode ser o Gentil Filho da fruta Olha o primeiro gol dos caras Ah, mano, só que tá de vento Vai ser, ó Seguinte Segunda posse maravilhosa pro Cristal Quem perder Não vai se incomodar Porque Palmeiras ganhando é importante Não Nossa, Leone Nossa, Leone Cuidado até pela torcida do videogame, rapaz Que vídeo Cuidado Ninguém perguntou Você viu que engraçada ali em cima? Pau, pau Pau, pau Óbis, caca, caca Vai, Braz Não é o Braz É Fabiana 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 É quem me escapoliu É bicha Fábio Que Fábio Foi pra fora Foi Fábio Foi Fábio, mano Mona Tem que ter a mão da Mona Tem que ter a mão no flu Falhou, falhou Fábio Fábio, me implame mais Viva mais Posso ter um médico Seria bom que tivesse Desse pra jogar Mana vs Mana No modo carreira, né Que tá cheio de Olha o gol Não Não O Fábio fez um milagre Vem daquela época que o Fábio era bom Durou um mês A época que o Fábio era bom 30 dias 4 jogos É isso, escanteio virou lateral Do outro lado É, foi sofrível Felipe Gabriel Ó, João Pedro Porra Eles perdem a bola Pênalti 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 Gira, gira, gira Gira, gira, gira A trança Olha a carrinha aqui Sacinha Vou dar outro carrinha Sacinha Meu Deus do céu Cleiton Já voa Huertas Huertas Marcelinho Huertas E se conheces? Existe É o cara do basquete Foda-se Pouco preocupado Minha cara de quem se importa Fumano viu Só eu também, né? Porque não gravamos com o Face e Can Não gravamos com o Face e Can mesmo Nossa voz já é o suficiente Vamos dividir essa bola Nossa, mano Por cruzamento Eu apertei X Tô um pouco louca Opa O que foi isso, juiz? Eu dei um oi pro Robinho, cara Queria jogar de bar com o Júnior Aquele fantástico Maravilhoso Linda O pessoal do Leão Amarelo O pessoal do Leão Amarelo É assim que eu gosto Jogo treino aí do Palmeira Opa Opa Maravilhoso Vamos ver se tem mais alguma coisa Maravilhoso O Felipe Gabriel tá parecendo um olho Olhe o olho, né? Ô, louco Que coisa horrorosa, Zé Roberto Vai se aposentar, filho da mãe Alguém morreu Sai da frente Para o meu ataque passar Tico 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 Eu já não sei o que fazer Esse jogo tá horroroso Imagina se fosse Vamos se arrepender Felipe Gabriel Leandro Almeida É que equilibrado Opa O bolinho do Felipe Gabriel Cacilda, Cacilda, Cacilda Olha aí, ó Que que foi? Ó, vermelho pro Cristaldo Tchau, Cristaldo Vai comer chupasco lá Se fudeu, trouxe Tchau, Tchuri Esse velho é do único sentimento que eu tenho Eu não vou provar Pra não ficar igual Ele mereceu sim o catão vermelho Então que eu tô virando o barco Não fez nada até agora Opa, brigada De nada Opa, brigada De nada Se brincar, aquela oportunidade Que foi a oportunidade Acabou o primeiro tempo de um jogo Horroroso Continua esse pirulho aí Juizão teve Tá valendo de novo Vamos para os 45 minutos finais Pênalti Caiu o pênalti Entrou, pensou, olhou bem E passou a bola de graça pro adversário Pênalti Essa foi na bola Essa também foi na bola Na bola do Na bola do meu saco Sai da frente Porra Ah, não me interessa O Zé Roberto não tá jogando nada É mesmo Não tem homem que tá jogando nada Nossa, o prazo é uma bugada Gabriel Gabriel Ah, filho da mãe Passar com essa força Ninguém vai pegar Que bonito É Esse jogo horroroso Saiu, saiu Lateral marcado Nossa Tá jogando futebol americano Tá jogando futebol americano Ah, interessante Que que foi O Juizão Nossa, se não foi pra amarelo Fui pra vermelho O que que foi isso O que que é isso Se vai no centro do gol É gol Eu deixo cavadinho Acredito Eu coloquei pra não é cavadinho Não acredito, Fábio Parece que hoje É o dia dos goleiros Tiago Estão garantindo O 0 a 0 Nossa, se for 0 a 0 O pessoal O Leonardo Daner O Luiz Daner Vai nos matar É pra ele ter a conclusão De que nós dois Somos bem ruins Bom Não, filho da mãe Tudo bem Fernando Braz Mano, que esgoleiro Fé lá da puta Que vem escanteio por aí Saiu Nossa Direto pra fora Egídio Lance muito bonito Vamos ver de novo Não, não vamos Ele tá lá pra isso mesmo Ele quer ver outra vez Aqui não vale a pena ver de novo E ele se manda pro ataque Que é uma bosta Oh, caçonha Passou perto Passou perto, hein Passou perto Desgraçado Segura Passa perto Que eu quebrei o controle Eu tô jogando fora de casa Visitante Essa porra A torcida Tá bem dividida Mesmo Cada um foi comemorar Gol dos dois Torcida única Torcida que canta e vibra Nosso ouvir verde inteiro Quem sabe ser brasileiro Cagando a porra Ah, caramba Eu ia sair na cara do goleiro Não era pra interceptar meu passe De soco De soco, Fernando Brás Você não tá jogando vôlei Nossa, Felipe Que abriu-se pela magra Não sei o que fazer Vai ser 0x0 Vai querer pênalti ou prorrogação Pênalti Vitor Eu vou bater direto aqui Porque aqui mais é blindão Que delícia Bateu pra frente Eu não tinha ninguém Ninguém Cu Boa noite É fedido Boa caralho Não Seja trouxa Ah, mano, eu tô com amigos Não tem momento aqui não Cacilda vai fazer o gol Fernando Brás Nossa Nossa Nossa, minha voz toma boas Voz de traveco da porra Olha aqui ó Aqui tem zagueiro Aqui tem voz de traveco Aqui tem voz de traveco Ah, mano, vai tomar no cu Não acredito Fábio 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 Eu tinto o pênalti no último minuto E olha o que aconteceu Fábio Prorrogação Prorrogação Eu vou com tudo Eu vou pra cima Aí, eu já fui pra cima Ela é amiga da minha mãe Não quero nem saber Pra cima Onde eu fico Não acredito Mano, se sair um gol na interrogação Eu vou chorar Só grita Nossa, Chico Acordei Hoje eu acordei Me deu saudade de você Saudade de você Saudade de você Porra Mano, Clayton Chifor Clayton Chifrudo Que? Você tá com o Gabriel? Eu tô Mas não tem problema Colocou o Roque Eu vou colocar o Clayton Javier Tá bom Vai dar na mesma Fazer o Kino Clayton Xavier vai sair Entral Não interessa Ele já voltou Ele até já entrou em campo Quanto ele for Ah, lá, lá, lá Nossa, Pras Que Gol do Robinho Fui que ele não fez isso No seu time Porque o Pras Falhou Olha o que o Pras fez Nossa, que gol de bosta Gol do mano Tati 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 Felipe Gabriel Felipe Felipe Pênalti Dispersado Eu bati lá no ângulo O maldito Pegou Fábio Mano, Robinho é bonito Ame mais Viva mais Quem foi o cuzão Que é o esse gol? Eu quero fazer o gol Você já tem dois expulsos Eu te perdoo Dois Que é dez Que é outro rodo aí, ó Que é o último homem Oxi, amarelo Pra mim foi vermelho direto Bate direto Acabou o primeiro tempo Ah, meu santo Cristo Tô perdendo Foda-se O jogo recomeça E tem um monte de gente Que mal se aguenta em velho Nossa, tem um encosto De rinocentro do nada Na garganta, mano Ele vai avançando Lateral no campo de ataque Eu achei que eu tava indo com a bola E olha só o que ele fez Isso aí Que golaço do Zé Roberto Velho gaga Velho tarado Eu tinha que ser falo, ó Pula essa lacuna Eu dei um replay do meu gol Pode pular Tá bom, legal Agora sim Vai pra pênalti Eu vou perder os pênaltis Obviamente A defesa precisa urgentemente Lararim Não Vou do João Pedro Eu sou idiota Tá bom, mano Eu acho que eu fugiria aqui Não me diga Deu um pequeno cochilo aqui Eu sei que não podia Já era, perdi Volta pra mim Eu sou Bambi Bola Bambu 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 Perdi, perdi Acaba com esse pé Ela tá podida Nossa Pênalti E o Fábio foi expulso ainda Acredita? Ela realmente, mano Alguém foi expulso Ninguém Cacilda Animal Au 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 Fábio 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 Foi pressão total do meu lado Já era Teremos um minuto de acréscimo Segundo a arbitragem Tem o último minuto? Só não pode ser Pedido, porra Fábio E o juiz interrompe a jogada Não Fábio Quem morreu? O João Pedro Não acredito Ah, eu vou colocar o filho No próximo lugar Pedindo o próximo lugar De João Pedro Sim, chegou o carro Fábio 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 Obrigado.